Fala Motion Designer, Will Carvalho na área, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Criativos Pro E hoje tem uma dica sensacional de como fazer esse efeito aí, ó, se liga Esse efeito aqui, ó, se liga E aí, gostou? Então agora vamos pro passo a passo de maneira rápida e simples aqui no canal Criativos Pro E antes de tudo, deixa o seu like aí, hein? Grande abraço, solta a vinha Fala Design, então vamos lá então, hein? Seguinte, esse videozinho que eu gravei do meu celular, tá? É um vídeo bem simples, gravei com a tela pra stories mesmo, ficou assim, ó Bem simples, e o que eu fiz aqui? Eu deixei o vídeo rodar mais ou menos até aqui E aqui, ó, eu tirei uma foto, tá? Eu tirei uma foto dessa imagem como? Então, é... você pode procurar por esse plugin aqui pra você instalar no seu After Effects FX Console Installer FX Console Installer, que é um plugin de pesquisa dentro do After Eu segurei Ctrl Barra, e aqui aparece isso aqui, ó, onde ele me dá a opção de tirar a foto Eu tirei a foto aqui, que eu fiz, joguei ela de novo na minha Timeline E aqui na parte de baixo, é a minha foto Quando para nesse frame, aqui, eu coloco a minha foto, tá vendo? Então, olha só Então, quer dizer que agora eu vou trabalhar essa foto aqui, todo o efeito dentro dessa foto aqui E vamos lá, vamos começar a trabalhar o efeito então Primeiro passo que a gente vai fazer aqui, é trabalhar dentro da lente do óculos, né? Eu vou ampliar um pouco aqui Prontinho, agora a gente vai trabalhar toda a imagem dentro da lente do óculos Como? Bem simples, aqui na foto aqui Sem selecionar nenhuma layer Sem nenhuma layer selecionada Eu vou pegar a caneta aqui, ó Ferramenta de caneta, tá? E vou circular os meus óculos aqui Bom, vou ampliar um pouquinho aqui Tá ótimo Vou colocar aqui em metade, só para não pesar tanto E agora eu vou começar a contornar a lente dos meus óculos Sem nada selecionado, tá? Vamos lá Vou clicar aqui E vou ir contornando aqui, aos poucos, com a caneta Passo a passo aqui, ó Vamos lá Isso aí, contornando Vai vendo que vai criando um shape, certo? Vai criando um shape bem certinho aqui Não estou fazendo muito certinho não Mas deu para criar um shape, certo? Vamos criar do outro lado agora, hein? Prontinho, veja que eu criei dois shapes aqui, tá? Agora nós vamos colocar a cor nesse shape aqui E como faço para colocar a cor dentro desse shape? Vamos lá Agora é o seguinte Nessa lente do lado esquerdo aqui Nós vamos colocar uma cor, tá? Aqui em efeito e pré-definições Nós vamos procurar por degradê Degradê Já vai aparecer aqui, ó Degradê de gradientes Vamos clicar duas vezes com a leia selecionada, tá? Clica duas vezes Veja que ficou duas cores Então vamos colocar uma cor bem legal aqui no preto Vamos colocar um... Um rosa Colocar um rosa mais escuro, tá? Vamos colocar esse roxo aqui Acho que vai ficar bem bacana Um azul aqui mais para o lado do roxo Show de bola, hein? Vamos fazer a mesma coisa no outro, tá? Mais ruim no outro Eu tenho que fazer todo o procedimento de novo? Não, bem simples Esse que a gente já colocou aqui, ó Você vem aqui, clica na setinha Vem em efeitos Aqui em degradê de gradiente Você vai dar um ctrl C E agora vem no de cima aqui E dá um ctrl V Pronto Todos os dois já estão com o mesmo efeito, beleza? Ó, é claro que aqui não vai ter, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar ele As duas camadas aqui, ó As duas camadas Que a gente fez do degradê aqui do óculos Vamos dar um ctrl shift C Para criar uma composição E vamos colocar lentes Vamos dar um ok, certo? Agora nós vamos trazer essa lente Até o final aqui, ó Aonde começa, ó Só que tá um efeito feio Feio, nada a ver, né? Então agora vem a mágica Essa vem a melhor parte agora Vamos lá Vou abrir o meu YouTube aqui Deixar um vídeo aqui E já salvo aqui nos meus favoritos Que é um glitch, tá? Que é esse aqui, ó Esse glitch Tipo um efeito de... Passando de cores E eu vou baixar esse efeito É bem simples Aqui, ó Onde tá YouTube Antes do Y Você vai colocar três letrinhas P de pato Três vezes, tá? Ó P, P, P E dá um enter Vai abrir um local Muito bacana aqui Pra gente poder fazer o download, ó Sem propaganda, sem nada Você pode fazer de vídeo Ou de áudio Precisamos fazer de vídeo Vou pegar em 720, tá? Aqui, ó Download Automaticamente Ele vai baixar bem rapidinho Pra mim aqui Salvar Já posso fechar aqui Prontinho O vídeo já tá na minha pasta Aqui, ó Eu vou jogar esse vídeo Dentro da minha composição Aqui Jogar aqui E já vou jogar ele aqui pra baixo Vou colocar ele bem acima de todos aqui, ó Aqui é pra gente organizar esse vídeo Tá vendo que ele tá bem grande? Vou apertar na tecla S de escala Ele vai aparecer esses números aqui Eu vou diminuir o vídeo Acho que aqui tá um tamanho bom, tá? E vou colocar aqui em cima do óculos Vou diminuir mais um pouquinho Acho que aqui tá bom Vou rotacionar eles R R pra rotacionar, ó Coloque ele mais ou menos no ângulo do óculos Vou ver aqui Isso Vamos diminuir mais um pouco Com S de escala É isso Acho que aqui tá muito bom Agora o que vamos fazer? Vamos pegar esse vídeo E vamos colocá-lo Abaixo da camada das lentes Aqui abaixo, ó Pronto Tá abaixo das camadas das lentes E agora vem a mágica Olha só o vídeo Tá postado aqui, ó E aqui ele vai tá por baixo das lentes Certo? Isso aí Agora aqui do lado esquerdo Com o vídeo selecionado Presta bem atenção Que a gente vai fazer Nós vamos usar uma camada aqui Ó Se essas camadas aqui do lado esquerdo Não estiverem aparecendo pra você Aqui no cantinho esquerdo, ó Tem alguns pontinhos, tá vendo? É só você ativar esses dois primeiros aqui, ó Então aqui na camada do vídeo Que é essa, ó Camada do vídeo Vou até tirar esse áudio aqui E esse aqui também E agora aqui, ó Onde está escrito nenhum Eu vou clicar aqui E vou em fosco de alfa lentes Tá bom? Fosco de alfa lentes E vou dar um clique Olha o que acontece Automaticamente A camada do meu vídeo Que estava embaixo Passou para o meu óculos Aqui eu posso mexer Quando eu quiser, tá? E vamos ver como ficou Esse pedacinho aqui Olha que show de bola isso Viu? Que bacana Mas vamos escolher um local Do vídeo aqui Que dá mais efeito Esse é o vídeo Eu creio que no início Aqui é o local Que mais dá efeito no vídeo Vou colocar ele aqui, ó A passo de como fazer Esse efeito aqui, ó Se liga Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Gostei Até aqui tudo bem Vamos lá Então dando continuidade aqui, ó Vamos colocar alguns videozinhos Agora que é o que aparece aí Que eu mostrei pra vocês, tá? Aqui, ó Eu deixei seguindo esse efeito aqui Até o final Por 15 segundos Tá bom? 15 segundos E agora eu quero colocar alguma coisa Pra fundir com o fundo Então vamos lá Eu separei alguns videos aqui Dentro da pasta Que eu baixei Você vai pesquisar no seu YouTube Por esses videos aqui, ó Deixa eu colocar aqui pra você ver Esse foi um que eu baixei Você vai procurar por Sci-Fi Back Ground Sci-Fi Isso, ó Background Sci-Fi Vai aparecer vários pra você E eu baixei alguns aqui, tá? Tá aqui Nós vamos usar Vou usar esse aqui Vou pegar ele e puxar ele pra dentro da minha composição Tá aqui E eu vou jogar aqui pra baixo E ele tá aqui em cima Tá vendo que ele não tá pegando toda a área Então vou dar um S aqui de escala E vou aumentar pra pegar toda a área aqui, ó Mais ou menos aqui Porém, se eu puxar aqui, ó Ele tá atrapalhando a visualização do nosso video Bem simples A gente vai vir aqui, ó Onde está normal E vamos mudar a sobreposição aqui para adicionar E olha só Olha que show, galera Esse efeito aqui, ó Se liga Já deu um efeito muito bacana, né? Eu posso escurecer um pouquinho mais Isso aqui Eu vou apertar T Para opacidade Vou tirar um pouco Tá? E vou Aqui, ó Em efeitos e predefinições E vou escurecer um pouquinho Vou colocar contraste Contraste Preenchimento Contraste Brilho e contraste Vou clicar duas vezes Vou colocar um pouquinho de contraste aqui, ó Só para escurecer um pouco o nosso efeito O brilho eu vou tirar um pouco E vai ficar assim, ó Se liga Por enquanto aqui Beleza, né? Agora vamos colocar mais algum efeito aqui dentro do óculos Bem simples também Lá nos backgrounds sci-fi que eu ensinei você como pesquisar E eu baixei outro também Deixa eu achar ele aqui Ver se é esse aqui Outro efeito que eu baixei também E sci-fi para colocar dentro do óculos Esse Vou pegar Vou jogar aqui dentro Da minha área aqui Já joguei aqui embaixo direto Veja que ele está pegando tudo Vou apertar S de escala Vou diminuir aqui, ó Diminuir Vou colocar ele centralizado no óculos E esse aqui a gente não vai usar aquele outro efeito lá De exclusão Esse aqui eu só vou mudar aqui também A sobreposição dele para Adicionar Não adicionar não Clarear Ó, clarear ficou bom Vamos ver como vai ficar clarear aqui Quando ele chegar aqui Vamos puxar ele para trás Que é quando começa a nossa foto Ó, se liga Ó, já ficou legal, hein? Já deu para ver aqui, hein? A mesma coisa vamos fazer na lente de lá Vamos selecionar Ctrl D para duplicar E vamos pegar e puxar para a lente Aqui centralizada E vamos ver como ficou Vamos ampliar aqui, ó Para colocar tudo certinho aqui, pessoal Isso aí Vamos ver como ficou nas duas lentes Fala, designer Muito bom Muito bom Até aqui sim Agora vamos fazer Alguns efeitinhos básicos Que é os que vocês viram aí Que tem a logo do curso Vamos colocar ela aqui Vou pegar a minha logo Puxar para cá Dentro do after E vou puxar aqui para baixo Na minha composição Ela já apareceu Está bem grande S de escala Vou diminuir a logo Vou subir ela um pouco Aqui até próximo A minha testa aqui Tanto para aparecer no No feed Quanto no stories Deixa eu colocar aqui O tamanho Para ajustar Isso eu vou deixar Ela bem na minha testa Mesmo aqui Para aparecer ela também No feed, tá? E a gente vai colocar Um efeito bem bacana aqui Vamos fazer o seguinte Antes de começar o efeito Que é mais ou menos Aqui eu vou ampliar Primeiro eu vou colocar Os efeitos da logo Que já fica pronto Depois a gente só duplica Nessa logo aqui Eu vou colocar alguns efeitos Com expressões bem simples Primeiro Vou selecionar a layer aqui Vou apertar a tecla P de posição Vou segurar alt E clicar dentro do reloginho Aqui ó Desse reloginho Cliquei dentro do reloginho E agora eu vou colocar Uma expressão de movimento Tá? Vamos colocar o wiggle Que é o wiggle Já vai aparecer aqui ó Wiggly Clica duas vezes E aqui dentro Desses parênteses Nós vamos colocar A expressão 2,4 Para movimento Vamos ver como vai ficar o movimento Movimento bem sutil Vamos aumentar esse movimento Para 3,5 Para ficar um pouco maior Gostei Agora a gente vai colocar Um efeito de iluminação nela Tá? Piscando Bem simples também Com essa layer selecionada Vamos apertar a tecla T Para opacidade T de tatu Vamos segurar alt E clicar dentro do reloginho Aqui ó E aqui vamos colocar A expressão também O wiggle Já vai aparecer aqui ó Clica duas vezes E aqui dentro Vamos colocar 40 Que é para a velocidade Vírgula 100 Que é para a intensidade Da iluminação E ele vai ficar piscando Olha só Muito bom né? Agora o que a gente vai fazer? Como a gente vai querer Usar essa logo No início também Nós vamos duplicar Essa logo Selecionar ela aqui Duplicar com Ctrl D Vou puxar ela aqui Para frente E vou deixar ela Até aqui no final Só que aqui ó Com ela selecionada Eu vou puxar ela para baixo Para que durante o vídeo Ela fique aqui ó Então vai ficar assim ó E quando ela chegar na imagem Vai ficar assim ó Se liga Viu? Viu que aqui também O nosso efeito aqui Está cortado né? Isso não é problema não A gente vai só puxar ele Para baixo aqui ó Aê Vamos aumentar um pouquinho S de escala Vamos fazer o seguinte Vamos fazer assim com ele ó Que ele vai pegar mais efeito ainda Aí Vamos ver Se liga Eu acho que a gente pode trazer Essa logo para baixo também Eu gostei Gostei dela embaixo Então vamos deixar ela embaixo Vamos tirar essa de cima E vamos só ampliar essa aqui Gostei Vai ficar assim ó Se liga Muito bom Vamos ver de novo Legal Agora aqui ó No meu vídeo Que é esse vídeo aqui ó Nós vamos mexer um pouquinho aqui Na configuração de brilho tá? Vamos com ele selecionado Brilho contraste A partir daqui ó Nós vamos mudar A qualidade da imagem Então vamos dar um Ctrl Shift D Para cortar Então até aqui normal E daqui para frente A gente vai usar Um efeito Vamos escurecer um pouco Vamos escurecer um pouco Assim ó Que fica muito legal Quando escurece Vamos ver o contraste Vamos aumentar o contraste Vamos diminuir um pouquinho Esse contraste aqui Assim Vamos ver agora Aqui ó Se liga Gostei Gostei Só não tô gostando Dessas duas imagens Dos dois óculos Eu vou tirar de um tá? Vou tirar do lado direito Aqui ó Dessa lente direita Eu vou tirar ele Deixa eu achar ele aqui Não tô gostando dele não Esse aqui Vamos deixar em uma lente só Eu acho que vai ficar melhor Aqui ó Se liga Fala designer Meu carvalho passando Para te avisar Então agora pessoal É o seguinte Se você ver aqui ó Se eu andar com a agulha Lentamente Você vai ver que esse efeito Aqui ele tá vazando Fora da lente Isso tá me incomodando Então a gente vai usar Aquele mesmo esqueminha Nesse efeito Que eu coloquei dentro Do óculos Aquele redondo Da mesma forma Que a gente usou O efeito de glitch Que fica dentro do óculos Bem simples Vou pegar ele Vou puxar pra baixo Da lente aqui ó E vou usar aquele mesmo esquema Vou aqui em nenhum E vou colocar fosco de alfa lentes Pronto Agora ele tá dentro Do óculos Eu posso até ampliar ele agora S de escala E vou ampliar mais um pouco Agora sim Vamos ver Se liga Viu que agora Ele pegou toda a lente Agora vamos Um ajustezinho fino aqui Você lembra Que a gente colocou Uma cor no óculos Que é essa aqui Então aqui Tá aqui Ela só tava desligada Se a sua não tava desligada Tudo bem É coisa simples Que a gente vai fazer Com ela aqui Acionada Nós vamos apertar T de tatu Pra abrir opacidade E vamos tirar um pouquinho Da opacidade Vou deixar ela só um pouquinho Roxa assim ó Aê Olha só como ficou Se liga Vamos tirar mais um pouquinho Da opacidade Vamos ver Liga Ó Dá pra ver o meu olho Lá dentro agora Ficou mais real ainda Tá vendo Show É isso aí Muito bom Então agora a gente vai Só fazer uns efeitos Pra matar essa aula aqui Beleza Agora vamos criar um efeito Que se chama estrobo Que é aquele efeito Que pisca Que é bem simples Vou te mostrar Vamos clicar aqui Com o botão direito Novo Sólido Vamos deixar branco aqui E vamos dar um ok Veja que ficou tudo branco Tá E é esse vermelho aqui de cima Vamos diminuir ele aqui Tá Esse efeito branco Nós vamos deixar ele Com mais ou menos Um frame Vamos diminuir mais Vamos ampliar o nosso zoom aqui E diminuir para um frame Pronto Tá aqui ó Vamos dar um ctrl D Pra duplicar Deu um espaço Pula Mais um Ctrl D de novo Deu um espaço E pula Agora temos três Um Dois Três 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 sólidos Vamos dar ctrl shift c Para criar uma composição Desse estrobo Que é o efeito Que pisca E vamos escrever Estrobo Vamos clicar aqui ó Mover todos os atributos Para mover tudo Tudo que a gente fez E dar um ok Clicou aqui Dar um ok Vai criar apenas Um efeito apenas Porque quando eu passar aqui ó Ele vai piscar Tá vendo Bem rápido E a gente vai colocar ele Aqui ó Quando começar Todos esses efeitos Vamos lá Vamos ver Liga Ó Piscou ó Viu Vamos andar mais um pouquinho Vamos dar um ctrl D Desculpa Duplicar Vamos colocar ele mais ou menos Aqui Aí pronto Eu coloquei três estrobo Aqui Vamos colocar esse aqui Mais no finalzinho E esse aqui mais no meio E olha como fica Se liga Muito bom Não é? Então Você acha que acabou por aqui? Não Tem mais uma dicasinha top de linha Agora para a gente finalizar Olha só Vamos selecionar todas as composições Que nós fizemos aqui Agora eu vou clicar na última Segurar shift E clicar na primeira Selecionou tudo Vamos criar uma composição Apenas de tudo isso aqui Vamos Ctrl Shift C De criar a composição E vamos colocar Motion Final E vamos dar um ok Vai virar apenas uma composição Tá? Por que Will? Porque aqui a gente vai trabalhar Câmera Efeitos simples de escala Vamos marcar aqui Onde que começa o efeito Mais ou menos Aqui ó Aqui né Vamos pegar aqui no cantinho E vamos puxar para cá Então sabemos que a partir daqui Começa os efeitos Deixa eu ampliar Para colocar bem certinho E ver se aqui que começa É bem aqui Aqui começa os efeitos Então vamos cortar aqui ó Ctrl Shift D Só para a gente colocar os efeitos aqui Tá? Então vamos colocar escala Primeira coisa Vamos apertar S de escala E vamos marcar um keyframe Para ficar o original Vamos andar com a agulha Mais ou menos até aqui E vamos marcar o outro keyframe Porém vamos ampliar um pouco Ó Eu acho que aqui tá ótimo Vamos andar mais um pouquinho Tá aqui Vamos marcar o keyframe novamente Que está ampliado E agora é só copiar e colar Como se a gente sabe que aqui ampliou A gente tem que voltar ao normal A partir desse keyframe Então aqui ó Eu vou pegar esse primeiro Selecionar Ctrl C E aqui onde está a agulha Ctrl V Por que? Daqui volta ao normal Certo? Então aqui ó Não quero que vai ampliando Assim bem lentamente Então vamos pegar o primeiro novamente Ctrl C Que é o original Vamos chegar próximo do que está aumentando E dar um Ctrl V antes dele Agora vai manter o original Aumentar Manter aumentado E voltar ao normal Certo? E para copiar isso Seleciona todas Ctrl C Anda mais um pouquinho Ctrl V E olha como fica Esse efeito aqui ó Se liga Subiu Voltou Subiu Voltou Vamos puxar mais um pouquinho aqui Subiu Voltou É isso Então vamos lá agora Para mais um efeitozinho final aqui Para ficar mais ainda sensacional O nosso Motion Vamos usar o Motion Bro Para um efeito legal de câmera aqui Tá? Eu gosto de ver a imagem se movimentando Como se tivesse alguém Segurando a câmera de verdade mesmo Então eu vou vir aqui Em janela Extensões E vou pegar o meu Motion Bro Aqui E vou usar um efeitozinho 3D Que tem aqui Sensacional Tá? Esse efeito aqui Tá? E eu vou colocar ele bem lentamente Vou colocar aqui no finalzinho Que ele fica mais lento Se eu colocar aqui Ele fica mais rápido Então bem lentamente E vou apply Vou aplicar aqui ó Ele vai aplicar em toda a minha composição Tá bom? Pronto O efeito já foi aplicado Ele está aqui ó Vou colocar ele bem no início E após aplicar o efeito Em toda a composição Ele fica assim ó Fala Design O meu carvalho passando Pra te avisar Que lá não vou adiantar aqui Eita aqui ó Se liga Viu que ele dá um movimento Em toda a arte Fica muito bacana É como se a câmera Continuasse Como se estivesse em 3D De verdade Tirando o tamanho Da minha testa ali Mas tá beleza É isso aí mesmo É isso aí Emotion Design Espero que você tenha gostado De verdade Dessa dica E desse tutorial Bem rápido E bem simples De como fazer um efeito Incrível Pros seus stories Chamar atenção E enganjar Mais pessoas Para os seus stories Ó Isso deu um pouquinho De trabalho Então espero que você Pelo menos curta Esse vídeo Compartilhe E deixa aí nos comentários O que você quer aprender Assim de forma mais rápida No After Effects Deixa aqui nos comentários Beleza? Dê a sua curtida Compartilhe E marque o sininho Para que sempre Que eu postar alguma novidade Você seja avisado Que tem tutorial novo Dentro do canal Criativos Pro Beleza? Eu sou o Will Carvalho Criador do curso Criativos Pro É um prazer imenso Ter você aqui E se você não faz parte O link para você entrar Para o nosso curso E para o nosso Close Friends Está aqui embaixo Para você se tornar Um Motion Designer De sucesso Do zero Onde eu te ensino Lá dentro Da instalação do After Até o mundo mais avançado E vai ser um prazer Ter você lá dentro Da nossa plataforma Do Close Friends Um grande abraço Aqui do mineirinho Will Carvalho E até a próxima aula Se Deus quiser Fui! Tchau!